Olá, bom dia pra você, eu sou Renata Corsini, hoje é segunda-feira, 15 de julho. A partir de agora, estamos juntos no Brasil em Dia. Confira os destaques desta edição. INSS faz pente fino em benefícios previdenciários como auxílio-doença e pensão por morte. Segundo turno da reforma da Previdência fica para agosto. E veja também, micro e pequenas empresas, excluídas do Simples Nacional, tem até hoje para solicitar o retorno ao sistema. Fique com a gente, o Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais. A votação em segundo turno da nova Previdência na Câmara fica para agosto. Vamos então ao Congresso Nacional, onde está a repórter Selma Dias. Selma, bom dia pra você. O texto aprovado pelo plenário na madrugada de sábado para domingo pode ser alterado no segundo turno? Oi Renata, bom dia a você e a todos. Olha, a única coisa que pode acontecer com o texto no segundo turno é a supressão de algumas partes, viu? A oposição já disse que vai apresentar requerimentos para retirar alguns pontos que tratam ali da pensão por morte e também de regras de transição, mas os apoiadores da reforma não contam com isso, eles acham que o texto seguirá então intacto para o Senado. Mas até lá tem todo um protocolo a ser seguido aqui na Câmara, né? É preciso realizar cinco sessões do plenário para contar prazo e permitir que essa votação em segundo turno aconteça lá no dia 6. Três sessões estão marcadas ainda para esta semana e as outras duas devem acontecer em agosto. O presidente aqui da casa, o deputado Rodrigo Maia, já disse que quer enviar essa proposta de emenda à Constituição aos senadores lá pelo dia 9. E no Senado a tramitação é bem parecida com a da Câmara, né? Com a diferença de que não teremos a comissão especial. Então o texto chega pela Comissão de Constituição e Justiça e depois será votado duas vezes então no plenário. Esse texto pode sofrer alterações, inclusive já existem conversas para que seja incluída a questão de estados e também de municípios, né? Mas isso deve ser tratado por meio de uma PEC paralela, ou seja, isso permitiria que o texto aprovado aqui na Câmara seja promulgado aí de forma mais rápida. Isso é um acordo que ainda depende aí da adesão dos senadores. É isso, Renato, eu volto com você. Obrigada, Selma, pelas suas informações. Bom dia. E daqui a pouco, na Câmara dos Deputados, o presidente Jair Bolsonaro participa da sessão solene em homenagem ao aniversário do Comando de Operações Especiais do Exército Brasileiro. Ainda hoje, no Palácio Planalto, o presidente tem encontro com o ministro dos Emirados Árabes Unidos. O INSS começou um pente fino nos benefícios previdenciários como pensão por morte e aposentadoria por idade e por tempo de contribuição. Quem tem as informações ao vivo para a gente, direto de São Paulo, é Ricardo Ferraz. Olá, Ricardo, bom dia para você. Bom dia, bom dia a todos que acompanham o Brasil em Dia. O INSS informou que pode analisar até 3 milhões de benefícios nos próximos 18 meses. O órgão vai passar um pente fino em processos de concessão desses benefícios com indícios de irregularidades apontados pelo Tribunal de Contas da União, pela Controladoria Geral da União e pela Força Tarefa Previdenciária. O INSS vai fazer também a análise de requerimentos pendentes há mais de 45 dias. Cerca de 11 mil servidores se inscreveram em um programa de revisão e irão receber R$ 57,50 por processo concluído. Com isso, o estoque de benefícios pendentes deve zerar. Além de economizar dinheiro público, o INSS pretende identificar as fragilidades e vulnerabilidades do sistema, aperfeiçoar os controles internos e diminuir as deficiências que possam gerar fraudes ou pagamentos indevidos. As notificações aos segurados serão feitas pela rede bancária e, caso necessário, por meio de carta. O INSS vai priorizar os casos em que há maior potencial de lesão aos cofres da Previdência, ou seja, aqueles com maiores indícios de irregularidades. E seguindo a meta de simplificar e modernizar o país, o governo editou a medida provisória que trata da liberdade econômica e vai garantir maior segurança jurídica nas relações trabalhistas. Vamos ver na reportagem que eu fiz. Luciana até tentou pagar a parcela do Fundo de Garantia da Empregada Doméstica pelo E-Social, mas se confundiu com o sistema. A solução foi contratar um contador para emitir a guia. A burocracia custou caro, R$ 85,00 por mês, um quarto do valor devido com o encargo trabalhista. Desde que lançaram esse E-Social, eu tentei acessar e não consegui. Aí me indicaram um escritório de contabilidade e, para tanto, ela me emitia essa guia todo mês. O governo federal vai modernizar e simplificar o sistema do E-Social. Os empregadores não precisarão mais preencher tantos dados. A medida faz parte da Lei de Liberdade Econômica, que deve estimular a iniciativa privada e promover o crescimento econômico. A medida provisória está em vigor desde abril deste ano, quando foi editada pelo governo federal. Mas para se tornar uma lei permanente, ela precisa passar pelo Congresso Nacional e acaba de ser aprovada em uma comissão mista do Senado e da Câmara. Originalmente, o texto tinha 19 artigos, mas os senadores e deputados fizeram mudanças e o projeto de lei, que agora deve ir a plenário, ficou com 53 artigos. A Lei de Liberdade Econômica atua em diversas frentes. No campo trabalhista, está a emissão eletrônica da carteira de trabalho e a liberação para funcionários trabalharem aos domingos, com a garantia de folga em pelo menos um domingo por mês. No âmbito administrativo, a lei passa a conceder a isenção de exigência de alvarás e autorizações para atividades econômicas de baixo risco e a prevalência de acordos firmados em contratos entre duas partes que não permitem contestações posteriores na Justiça. Para esse professor de direito, além de incentivar o crescimento econômico, a lei trará uma insegurança jurídica. A medida provisória que deve se transformar em lei automaticamente possibilita que haja maior liberdade na condução das atividades negociais. Termina hoje o prazo concedido pela Receita Federal para que as micro e pequenas empresas solicitem retorno ao Simples Nacional. O Simples Nacional reúne em um único documento de arrecadação os principais tributos, o que reduz o imposto a ser pago pelo microempresário. O retorno ao sistema se aplica aos pequenos negócios que foram retirados em 1º de janeiro de 2018 e tenham aderido ao Programa Especial de Regularização Tributária. Todas as informações estão no site da Receita Federal. E olha, a Receita Federal paga hoje as restituições do 2º lote do Imposto de Renda 2019. Também estão no lote restituições de 2008 a 2018 que caíram na malha fina e foram regularizadas. O pagamento será feito na conta bancária que foi indicada pelo contribuinte. Para saber se teve a declaração liberada, basta acessar o site da Receita ou ligar para o Receita Fone no número 146. Uma simulação de guerra envolvendo blindados e fogos de artilharia. Até 17 de julho, a cidade de Formosa, em Goiás, recebe o treinamento anual de fuzileiros navais, considerado o maior exercício da Marinha do Brasil no Planalto Central. São 1.900 militares entre brasileiros e fuzileiros navais dos Estados Unidos, Portugal e Equador que utilizam aeronaves, blindados e veículos que podem andar em terra firme e também na água. Os exercícios da Operação Formosa 2019 começaram com a simulação de um ataque químico de forças inimigas e o desativamento de bombas com a utilização das forças navais. Outro treinamento em campo aberto foi a demonstração de uma operação tática de defesa na garantia da lei e da ordem. Lançamentos e fogos de artilharia que ainda emocionam esse veterano. Nós vimos aqui a demonstração de uma destruição de casa-mata. Para fazer aquilo, eu levava quatro dias no meio do mato caminhando. E hoje é uma demonstração mais rápida, mas mostra tudo como evoluiu o nosso corpo de fuzileiros navais. A Operação de Formosa é o maior exercício da Marinha no Planalto Central. O campo de instrução daqui permite que os fuzileiros usem exercício, munição real e armamentos pesados, como é o caso do lançador de foguetes múltiplos, o Astros. Por causa da dimensão do campo, esses foguetes conseguem ser lançados a uma distância de 30 quilômetros. Na operação deste ano, pela primeira vez, é usado o sistema integrado de comando e controle do Corpo de Fuzileiros Navais. Um sistema que facilita o gerenciamento das ações no campo de batalha em tempo real e também a tomada de decisões. Em tempo real, porque é um sistema eletrônico de comando e controle, utilizando inclusive imagens satélites. E a Operação Formosa, de 2019, tem pela primeira vez uma mulher comandando uma tropa de fuzileiros navais. Liana está à frente de um pelotão de quase 50 militares. Tem que ter mulheres em todas as profissões. Basta elas quererem e ter espaço para que elas consigam. E a Marinha me deu esse espaço. Eu sou muito grata por isso. 64 municípios de Santa Catarina recebem hoje ônibus escolares adquiridos com recursos do programa Caminho da Escola do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. Os 74 veículos serão para o transporte de alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino. Os ônibus serão entregues pelo Ministro da Educação em Florianópolis. Os veículos integram um pacote de aquisições que totaliza 116 ônibus que vão atender 40 mil estudantes das redes públicas de ensino. Um investimento de 22 milhões de reais. Os outros 42 ônibus do mesmo contrato serão entregues até 31 de agosto. A partir de hoje, os candidatos não selecionados na segunda chamada do programa Universidade para Todos podem participar da lista de espera do ProUni. O prazo para manifestar o interesse vai até amanhã. O resultado da lista de espera sai em 18 de julho. A comprovação de documentos para os selecionados nessa etapa será entre 19 e 22 de julho. Todos os detalhes estão em siteprouni.mec.gov.br. Uma pesquisa da Associação Brasileira de Franchais mostrou que o segmento de alimentação saudável teve um crescimento de 26% no ano passado. É um reflexo da busca dos brasileiros por uma vida mais equilibrada. Durante o inverno, o movimento no consultório desta nutricionista sempre tinha uma queda. Mas agora ela percebeu que mesmo na época mais fria do ano, o número de pessoas que querem perder peso e ganhar saúde não diminuiu. Em regra geral, a indicação é ter um cardápio balanceado. Frutas, legumes, verduras, grãos, entre eles arroz, leguminosas, feijão, ervilha, lentilha, balancear tudo, pão, balancear tudo isso ao longo do nosso dia. As pessoas estão ficando mais preocupadas, estão buscando mais, estão se tratando e se cuidando mais. E por isso a atenção com a alimentação tem aumentado. O brasileiro está preocupado com o que come. E essa mudança de comportamento em busca de uma saúde melhor está sendo percebida também pelo comércio. De acordo com a Associação Brasileira de Franchising, no ano passado, o segmento de alimentação saudável foi um dos que mais faturaram. O faturamento das redes que oferecem esses pratos cresceu 26% em 2018, a maior alta do setor de alimentação, à frente de grelhados e cafeterias, um negócio que movimentou 38 bilhões e 300 milhões de reais. Luiz, engenheiro de formação, trocou as plataformas de petróleo pelas mesas do seu restaurante, que oferece pratos com baixas calorias. Diz que fez uma ótima escolha. Eu estudei sobre os hábitos dos brasileiros, achei que, cheguei numa conclusão que realmente estava tendo uma crescente do interesse de cuidar da saúde, da alimentação, de ter uma alimentação, pelo menos durante a semana, mais balanceada. É um bom negócio. O Brasil em Dia fica por aqui. Você fica agora com imagens da chegada do presidente Jair Bolsonaro na sessão solene em homenagem ao aniversário do Comando de Operações Especiais do Exército Brasileiro. Obrigada pela sua companhia. Um bom dia para você. Tchau. E aí 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 Obrigado.